Hoje, 19 de dezembro de 2016, estamos aqui na famosa avenida Rio de Janeiro, a avenida da Rádio Onda Sul, para mostrar o nosso trajeto do dia a dia, alguns buracos, muita lama, avenida toda esburacada, lama e muito buraco, pelo andar da carruagem eu acho que vai ficar assim mais uns 10 anos, está aí a nossa avenida Rio de Janeiro, aqui em Vilhena, muito buraco, muita lama, difícil acesso na rádio e aqui chegando na Rádio Onda Sul. Música Música